Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4x4 Hall Minimoware e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Débio Zera, 150 dólares, vai virar 195 e fé. A gente está aqui em um churrasco vendo a live e o Débio Zera está aqui. Vamos tentar ganhar um bagulho foda para vocês comemorarem aí. Já prepara para gravar a reação de vocês na hora que der bom e posta no Instagram para nós ver. Quero ver todo mundo comemorando. Vou querer uma skin de 300 dólares. Pode ser uma... Uma cucre das novas. 7.77, 1.77. Fé. Só não grava aí a churrasqueira não, que deve ter umas carninhas aí que vai fazer nós ficar com vontade. Grava só a reação mesmo. A churrasqueira não precisa gravar não. Será que vai pagar a cucre para ele? Caulo, estou aqui no churrasco e só tem linguiça. Caulo, é 9.99 que paga. Verdade, né, mano? Tenhamos fé. Eu estou achando que vai ser... Vai ser choro esse churrasco aí, hein? Que choro o quê? Pode comemorar! Mano, e uma luvinha de, sei lá, 90 dólares. Será que cabe uma luvinha? Uma handwraps arboreal com 3 dólares. Será que está cabendo? Paulo, com 4,50 vai pagar. Então, fé. 4,50. Ai, meu Deus do céu! Nossa, que beitada. Vamos no 9,99, então? Fé! O 9,99 está compensando, velho. Ah, a luvinha não deu. Mas ganhamos, depositamos 150 dólares para ele. Pegamos uma cucre de 300 dólares. Está valendo. É, ainda tem 2,40. Não veio. 5% vinha, nós tínhamos 3,45. Ai, meu Deus do céu. Vamos esperar chegar a cucre aqui para o Devil Zera. Carai, Devil Zera. Tu entrou na Dash para comprar uma caixa, mané? Ah, ô, louco! Caixa cara do caceta. 26 reais. Comprei uma faca também. Pude essa daqui. God. Mano, agora você está com a cucre, velho. Talvez você possa vender a cucre ou vender essa faca na Dash mesmo e comprar uma luva roxa, velho. Tipo, caso você mantenha essa daqui. Caso não, caso você mantenha a cucre, dá para você comprar uma outra luva qualquer. Saulo, estamos aqui no churras e gravamos o vídeo. Onde mandamos o vídeo? Manda no Discord. Marcamos você no Instagram. Eles marcaram mesmo, mané. Olha aqui. Olha esse churrasco aí. Ai, ai, ai. Bebou, você roubou. Ah lá, velho. Ele está lá. Vou repostar aqui no meu Instagram e escrever, né? Ganhou uma faca no meio do churrasco. Vamos solicitar de novo aqui a cucre. Está onde é vindo? Agora vem. Estou feliz demais. Parabéns, Débilzeira. Na moral, irmão, vamos esperar chegar essa cucre. Eu estou aqui esperando. O vendedor está dormindo. Aí, chegou. E olha só quem mandou a Dona Edília. Dona Edília. E olha só a foto da Dona Edília. 1.640 reais. 320 dólares. A gente depositou para ele 150 dólares, que usando o cupom CALVO foi para 195. É o cupom CALVO. Vamos dar uma olhadinha nessa faca dele lá dentro del juego. Oh, o float. 0.18. Pega. Code demais. Code demais. Parabéns, meu querido. Testigo.net. Cupom CALVO. Float 0.18. No meio do churrascão e ganha faca. Agora esquece. O churrasco vai demorar mais 5 horas. É linguiça até amanhecer. Chama. É, Profit. É muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit. E ainda participar dos sorteios do Saulo, assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar um trecho de um aqui para vocês verem, mas corre lá para conferir o resto desse vídeo. Isso aqui é uma faca de quanto? É 200. Porque se a gente ganhar a faca, a gente tenta ganhar uma luva depois. Atou. Uma GUT autotrônica. Para mim, é a GUT mais bonita que tem. Ah, não. Tem a gama Doppler também. Uma das mais bonitas. 5 doll, 1.7. 17 foi. Mano, se pagasse de primeira e eu abrisse o Provébile Fair e tivesse ganha a Gangner com 0,5%, eu ia dar um leve choro. Mano, mas de toda a história dos depósitos na conta de inscritos, eu acho que foram 4 ou 5 vezes que a gente ganhou na primeira tentativa. Então, tipo, não dá para arriscar tanto assim, né? Imagina, todas as vezes só teria dado bom para 6. 4, 5, 6. Mas, tipo, os 6 que ganhariam, eu ganharia uma Gangner de... Né? Uma GUTzinha na moral, humildemente. Uma GUTzinha na moral, humildemente. Obrigado.